Fala galerinha, beleza? Eu sou o Fabrício Piccolo e estou começando aqui o mesmo vídeo com o meu canal Curtindo Farmácia Galerinha, hoje vamos falar sobre um assunto bem polêmico Mas antes disso, não deixe de se inscrever no canal Ative o sininho e deixe aquele like se você gostou Se não gostou, deixe o like que não gostou também, não tem problema Tamo junto Galerinha, hoje eu vou falar sobre um assunto Por que a ansiedade aumentou na pandemia? Quem tem ansiedade sabe que é horrível, gente Tem as vezes quando dá crise, sabe que tem um negócio que parece que vai sufocar assim Que não tem explicação Parece que até é um infarto A ansiedade às vezes se confunde com um infarto Porque você sente que ele presa essa ação no peito, assim, um negócio ruim, certo? E por que que aumentou na pandemia? Porque assim, na pandemia, gente, a gente fica ansioso demais com o que vai acontecer A gente não sabe quem tem essa ansiedade igual eu Que não sabe o que vai acontecer, o que não vai Se vai pegar o vírus, se não vai Onde que o vírus está Se realmente a vacina vai ser eficaz, se não vai Então aumentou muito por causa disso Porque quem é ansioso tem muitas incertezas É sempre com o pé atrás Sempre meio que tem que conferir um monte de vezes Quem é ansioso fica muito apreensivo com qualquer coisa Ah, você vai fazer um teste de autoescola semana que vem A pessoa já fica sem dormir essa semana Ah, você vai fazer uma prova da faculdade semana que vem A pessoa já fica sem dormir hoje A gente viu que a ansiedade, ela é horrível Horrível E com essa pandemia, piorou Piorou, gente Piorou Por quê? Porque há muitas incertezas A gente não sabe se a vacina vai ser boa Se vai ter resultado Às vezes a gente acha que essa vacina vai matar a gente Então a gente normalmente São muitos incócritas que a gente não sabe explicar E a gente fica apreensivo, fica com medo E isso vai comendo a gente por dentro Vai comendo, comendo, comendo Isso é muito ruim, gente É muito ruim mesmo Então é por isso que na pandemia Quem é ansioso sofreu muito mais E está sofrendo muito mais, gente Por causa disso Porque se você falar para um ansioso Que ele vai fazer uma corrida da vida dele semana que vem Ele vai morrer antes disso Vai chegar na hora, ele não vai nem conseguir fazer O que acontecia muito comigo nas provas da escola Eu estudava, estudava, estudava Dez Chegava na hora, não fazia nada Não sabia nada, 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 nada E o que eu fiz? Comecei a não estudar Comecei a só prestar atenção na aula Ficar mais light, mais tranquilo Tirei nota ruim? Faço de novo depois O que aconteceu? Eu comecei a melhorar A nota começou a subir Comecei a ter mais relevância Entendeu? Então, às vezes Para um ansioso É terrível você dar uma notícia Que vai acontecer ainda Que é uma coisa que ele vai fazer E é por isso que às vezes a gente chega na hora Que a gente não consegue Trava A ansiedade trava E não deixa você fazer Não dá o próximo passo Certo? Não por medo Às vezes é a coisa que você mais quer na sua vida Mais quer Só que a sua ansiedade é tanta Que ela te impede de dar aquele passo Infelizmente E tem muitos macetes Que a gente pode estar controlando essa ansiedade Eu não controlo a minha totalmente Controlar aos poucos Tem muitas coisas que eu tenho que controlar Não controlo mesmo Não controlo mesmo Tem muitas coisas que eu sou tão ansioso Que eu às vezes Nossa Faço dos pés Pelas mãos Certo, gente? Mas eu estou tentando Estou fazendo procedimentos meus Para me tentar controlar Essa minha ansiedade Um deles é bicicleta Eu comprei uma bicicleta Para ir trabalhar Que isso está me ajudando muito Muito, muito, muito mesmo Na ansiedade Porque eu canso minha mente Eu canso meu corpo E eu faço exercício Que é bom para a saúde Certo, gente? Então Na pandemia Quem tem ansiedade Nossa No começo do ano Quando fechou tudo Que Estourou o vírus Eu Quando morri Eu não sabia O que estava acontecendo Se eu ia pegar o vírus Se eu não ia Se minha filha ia pegar Se minha esposa ia pegar Se minha mãe E meu pai Que são idosos Iam pegar Se não ia Se realmente isso existia Se era uma briga política Se não era A gente não sabia o que era Eu não sabia o que era Então a minha ansiedade Foi a mil 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 Que tinha vezes Que eu ficava assim Que Nossa Nem eu me aguentava, gente Nem eu me aguentava De tão ansioso Que eu fiquei Certo? Às vezes eu Conseguia disfarçar Muito bem No meu serviço E tal Mas eu ficava Tão ansioso Que eu pensei até Nossa Eu pensava coisas Absurdas Certo, gente? Então a ansiedade Na pandemia aumentou Por causa disso Porque pra quem é ansioso As incertezas Comem essa pessoa Deixa essa pessoa A gente vai trabalhando Sem saber se vai ter O serviço Semana que vem Então Come a pessoa Porque fica tão ansioso Que a pessoa fica maluca Mas tem vários macetes Que a gente pode estar fazendo Pra melhorar isso Vamos atrás de um psicólogo De um psiquiatra De intrapeuta De um amigo De quem for Só temos que controlar isso Porque a ansiedade Ela é terrível Eu tenho um muro Mas graças ao meu bom Deus Que eu estou controlando Às vezes Dá umas crises Mas a gente controla elas Então É muito bom E até todo mundo Às vezes fala assim Nossa Eu conheço agora Pra que todo mundo Que tem crise Você indica fazer Youtube Vídeo É porque a gente Gente Se vocês souberem O poder Que tem isso aqui Eu odiava isso aqui Eu não queria nem saber De foto Quem me conhece Sabe que eu não queria Saber de foto Hoje eu estou fazendo Vídeo Que são as porcaria Mas eu estou fazendo Uns vídeos Com o Youtube Olha O que que aconteceu Você entendeu Então faça o vídeo Conta a sua história Conta o seu problema Que isso vai ajudar Muito 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 E não se abale Com o que os outros falem Certo Certo gente Então esse foi mais um vídeo Pro canal Espero que vocês tenham gostado Tá bom E Tem gente pedindo pra mim Falar sobre o Covid A volta do Covid Vai ter vídeo Sobre isso também Tá bom gente A minha opinião Minha opinião Sobre a volta do Covid Certo Espero que vocês tenham gostado E esse foi mais um vídeo Pro canal Fiquem todos com Deus Se gostou Deixe o like Se não gostou Não deixe É isso aí Valeu